Seja bendito teu manancial, vírgula, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Provérbio, capítulo 5, versículo 18. Essa é a parte A do livro de Provérbio. O restante continua ressaltando ainda mais a primeira parte antes da vírgula. Porque essa vírgula não é uma vírgula. Esta vírgula é o eixo da balança. Seja bendito teu manancial, uma promessa, vírgula, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Uma condição. E ali você será medido. É impressionante. Eu amo o livro de Provérbios. É um dos meus livros prediletos na Bíblia. Te aconselho a baixar o áudio do livro. Tem no YouTube aí, capítulo por capítulo. Baixe o áudio. Coloque no celular. Ouça a caminho do trabalho. Vai te fazer uma diferença inacreditável. Você não tem noção. E este versículo é muito interessante. Porque normalmente eu sempre o apresentei aqui. Para meditarmos uma atitude masculina. Não que não houvesse exemplos femininos. Só que normalmente eu sempre o trago aqui. Até porque os termos usados são termos referentes à postura do homem. Só que o mesmo. Só que o versículo não tem gênero. É uma lei. A vírgula não tem gênero. A vírgula é o eixo. Pesando. Seja bendito e alegre-te. Com quem? Com a mulher da tua mocidade. Por que mocidade? Aquela pessoa que acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Aquela pessoa que investiu em você quando normalmente, dificilmente, alguém investiria. Eu pensei muito em fazer este vídeo. Este é um daqueles vídeos que eu fiquei pensando. Será que não estou viajando? Alucinando na minha cabeça, cafeínicamente dependente. Até que de repente, sabe? Fiquei sentindo aquela coisinha aqui dentro queimando. Dá uma olhada. Dá uma olhada. E comecei a pesquisar um pouco sobre o que estava acontecendo. E confesso que encontrei uma mensagem interessante para meditarmos aqui sem nenhum julgamento. Estamos aqui nesta terra para aprendermos uns com os outros durante a nossa jornada. E essa história, na minha opinião, traz muitas lições. Tenho certeza que você deve ter tido conhecimento da demissão da jornalista Raquel Scherazard. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Se eu errar aqui, me desculpe. Raquel Scherazard. Raquelzinha. Depois de nove anos de SBT, com um salário exorbitante de duzentos mil reais ao mês, Raquel foi demitida. Raquel atribui o ato da sua demissão ao dono da Havan. Sim, numa entrevista recente ao Léo Dias, Raquel Scherazard, Raquelzinha, atribuiu a responsabilidade máxima por sua demissão ao dono da Havan. Com quem, já faz algum tempo, ela vem trocando farpas pelo Twitter. Olha, eu não vou mentir. Eu acredito que o mesmo possa ter alguma participação. Porém, como estudioso do Evangelho e Física Quântica, porque Jesus apresentou Física Quântica em um nível profundo, eu me pergunto se o tal responsável pela demissão da jornalista não teria sido um mero agente de uma força maior. Afinal de contas, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. E foi enviado por Deus um espírito mau para atormentar Saúl. Eu faço a luz e faço as trevas. Eu crio o bem e crio o mal. Eu, Iavé, faço absolutamente tudo. E alguns exércitos, já falei isso aqui diversas vezes, não merecem ser confrontados. É melhor que você não os confronte, que você tenha a habilidade de contorná-los. Isso é um princípio básico da arte da guerra. E a Raquel, ela é inteligentíssima. Senão, ela não teria chegado onde chegou jamais. E eu me pergunto o que uma mulher tão inteligente, com tanto conhecimento, tão sábia, fez confrontando um exército o qual ela não estava preparada para enfrentar. Teria faltado visão? E por que, para uma mulher que chegou onde chegou, só pode ter chegado com muita visão? Por que faltou visão neste momento? É o que nós vamos dar uma olhada agora. Agora é que o vídeo começa para valer. Desde já, quero te pedir humildemente, para que já deixe o seu like, ative o sininho, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, porque se você achou que tinha se surpreendido até agora, é agora que o bicho vai pegar para valer. Por que uma mulher tão preparada arriscaria uma carreira de quase 10 anos terminando 9? E o número 9 é um número muito significativo, com um salário de 200 mil reais, fora benefícios, sem contar que perder uma boquinha de 200 mil em pleno momento atual do país não é fácil para ninguém. Ninguém pode se dar a este luxo em 2020. No dia que foi anunciada a sua demissão, ela postou um vídeo onde cantava uma música de Amy Winehouse, espero que seja assim que se pronuncie também, Back to Black, De Volta ao Luto. Raquel Scherazard Barbosa Raquel Scherazard Barbosa nasceu em João Pessoa, Paraíba, onde começou sua carreira de jornalismo em TVs locais. Embora atuasse como jornalista desde 1994, nossa, eu era uma criança nessa época, seria necessário a invenção da lâmpada chamada YouTube para que em 2011 um vídeo onde a Raquel criticava o carnaval viralizasse e a tornasse nacionalmente conhecida. Foi o sucesso desse vídeo que a fez sair da TV Tambaú, filial do SBT, para a sede do próprio SBT no mesmo ano em São Paulo. Raquel foi de um salário que, segundo pesquisei, o salário básico de um jornalista âncora, hoje, nos dias de hoje, na tal TV Tambaú, estaria por volta de 5, 6 mil. Vamos arredondar para 10. Nessa época, em 2011, Raquel saiu de um salário de 10 mil para um de 90 mil reais. Uma mudança financeira como essa vem com muitos benefícios, mas também com muitos problemas. Uma mudança não orgânica, como a que foi, estou botando 10, estou arredondando, segundo a base do salário de hoje, mas não foi. Mas de 10 para 90 mil, não foi orgânico, da noite para o dia. Vem acarretado de muitos problemas. Mas Raquel contrariou todos eles, inicialmente. E quem se lembra dessa época, não se falava em outra mulher na TV brasileira. Ela era a maior revelação da década. A descoberta do Silvio Santos, elogios, contratos, todos queriam ouvir o que Raquel pensava sobre tudo, sobre qualquer coisa. Nessa época, ela era casada, há mais de 10 anos, como corretor de imóveis, Rodrigo Porto. Eles tinham dois filhos, segundo informações, eram evangélicos. No programa da Eliana, de 2015, ela diz, há uns 8 minutos e 40 segundos, que Deus teria usado suas melhores amigas para fazer conhecer o seu marido. em sua entrevista mais recente ao jornalista Léo Dias. No entanto, a mesma diz que seu autor favorito é Nietzsche. O mesmo autor que disse que Deus estaria morto. Sim, eu também leio alguns autores que não acreditavam exatamente no que eu acredito hoje, mas são autores cuja sua temática ou é a poesia, ou é um romance onde apresentam os sons de vida. A Saber Neruda, por exemplo, que é o meu poeta favorito, viveu, nasceu, viveu e morreu comunista, ateu. Agora, como poeta, foi brilhante e as suas crenças em nenhum momento reverberaram ali na sua poesia. Claro, teve o canto general, mas que tinha ali uma pegada social e não querendo empurrar a sua filosofia a respeito do que ele acreditava ou pensava ou o seu deboche de questões espirituais, como no caso do Nietzsche, onde ele chega a dizer que Deus está morto, uma vez que Deus é a essência da vida e nesta terra ele venceu a morte como na condição de homem. Então, é algo assim muito escarnecedor e como filosofia, não como poesia. É muito contraditório alguém que se declarou ou se declara ainda, não sei, cristão e de repente diz que tem como autor de cabeceira alguém que publicamente é conhecido por zombar entre aspas, muitas aspas, de Deus. Ainda, na mesma entrevista ao Léo Dias, ela disse como veio parar em São Paulo em 1 minuto e 27 segundos da entrevista, ela disse deixei João Pessoa, amigos e vim tentar a vida com duas crianças em São Paulo. é muito importante que em vídeos como esse você preste atenção antes de sair comentando besteira por aí, porque quem acompanha esse canal já deve estar começando a perceber onde eu estou querendo chegar. Porque não é interessante ela omitir uma informação tão aparentemente banal. Olha, eu vim com meu ex-companheiro para São Paulo e meus dois filhos. Mas ela omite esse detalhe. O cara viveu 12 anos com ela. O cara esteve presente nessa mudança fundamental não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. E esta pessoa que esteve presente não é lembrada na narrativa esta omissão aparentemente corriqueira pela perspectiva da psicologia nos mostra uma tentativa de criar uma narrativa diferente de algo envolvendo os fatos. E você vai compreender por que eu estou te dizendo isso. Porque na mesma entrevista com a apresentadora Eliana ela ressaltou justamente a questão do marido ter largado absolutamente tudo pela carreira dela. Acrescentando ainda ser algo extremamente raro para um homem nordestino cuja herança cultural é uma herança normalmente machista. E detalhe, nessa entrevista com a Eliana aos 10 minutos e 35 segundos quando questionado sobre o assunto o tal marido não apenas responde mas também faz praticamente uma linda declaração de amor dizendo por que não apoiar a oportunidade de ver minha esposa brilhar? Eu achei essa frase sensacional. Apesar da frase sensacional e outros momentos de carinho durante a entrevista percebe-se que já naquele instante havia uma dessintonização como se o casal já não olhasse na mesma direção você percebe isso pela roupa a diferença de roupa de um para o outro e a distância do casal na mesa de modo que ela separa num casamento de 12 anos e 6 meses ela em 6 meses ela assume uma outra relação algo que deixou os seus fãs os seus seguidores mais devotos extremamente perplexos porque ela foi de uma relação de 12 anos para uma relação de 2 anos só durou 2 anos e em pouquíssimo espaço de tempo e se percebe em inúmeros comentários deixados nas redes sociais da Raquel que as pessoas começaram a desconfiar que o tal tabelião teria sido o pivô da separação dela eu gosto muito de analisar o contexto o todo da situação e isso só nos permite depois de um certo tempo meses ou por vezes anos como no caso do exemplo que estamos estudando pode-se dizer que é um estudo de caso o exemplo de hoje da Raquel você pega ali essa situação jamais saberemos se houve de fato uma traição física entre o casal isso daí é algo que só eles dois podem dizer e pelo que parece em respeito seja pela história de ambos os filhos eles evitam tocar no próprio assunto da separação ela nunca falou abertamente sobre os reais motivos do fim de um casamento de 12 anos e o assumir uma relação em pouquíssimo tempo é algo assim que espanta porque 12 anos em 6 meses ela assume um namoro quem assume um namoro após um casamento desse jeito no mínimo já está conhecendo a pessoa 3 porque não vai se arriscar publicamente se tem uma imagem pública não vai se arriscar publicamente assim está conhecendo a 3 mais profundamente e já estava flertando a 1 ou 2 então você tem 3 vamos botar mais 2 só sobrou um mês de luto matrimonial em 1 mês ela conseguiu vivenciar o luto matrimonial de um fim de um casamento de 12 anos pode não ter havido uma traição física repito isso é algo que só entre o casal vai ser explicado ou foi explicado foi acertado agora uma traição emocional mas eu não tenho a menor dúvida deve ter arrebentado o cara percebe-se ali que houve uma traição emocional e essa traição emocional gera uma dívida você só pode atrair aquilo que você emana que isso fique bem claro e não tem essa chororô não meu irmão não tem chororô de vou rezar vou orar vou fazer campanha a lei da causa e do efeito ela não passa a mão na cabeça de ninguém a lei da causa e do efeito ela age independente de Deus Deus estabelecer como a lei da física e no mundo físico espiritual energético dê o rótulo que você quiser uma atitude como essa vai reverberar na sua vida e nos faz recordar o versículo que lemos no início seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade repito diante de todo o divórcio todos tem sua parcela de culpa mesmo porque nessa mesma entrevista o marido quando perguntado a respeito de suas preferências de uma beleza feminina ele diz mulher pra mim tem que ser igual picanha tem que ter dois dedinhos de gordura isso num programa de TV ao lado da esposa o cara poderia o cara não está numa conversa tomando chopp com os amigos o cara não está num campo de futebol poderia ter dito as formas de um jeito mais culto mais sutil todavia são coisas simples básicas que um homem capaz de abandonar tudo cidade amigos família trabalho estabilidade em prol da carreira da mulher dificilmente não buscaria um pouco mais de cultura para estar no nível daquela mulher que tanto avançava é muito complicado essa situação quando um conge um conge ele se destaca demais e o outro ele fica muito para trás vendo a entrevista o documentário da Michelle Obama na Netflix que é incrível te aconselho a assistir ela fala sobre isso ela fala teve um momento da minha vida que eu precisei me anular para que o meu marido crescesse e eu cuidasse da casa e fosse o suporte que ele precisava porém chegou uma etapa que ele cresceu estava prestes a alcançar seus objetivos e eu percebi que era a hora de lembrar de mim porque com aquele homem tão opinativo tão cheio de personalidade e sucesso se eu não investisse em mim eu ia ficar para trás e ele iria em um momento ou outro titubear e se permitir seduzir por alguém que se apresentasse mais preparado isso Michelle Obama na minha opinião ela aí tem tudo a ver com feminismo e olha o que ela fala impressionante isso eu percebo quando não há esse equilíbrio que acontece esse fenômeno é muito comum mais comum em homens o homem se destaca muito abre mão daquela que esteve com ele durante aquele processo de subida e consequentemente a virgulazinha percebe que não houve o cumprimento que o lado qual se sentiu fisicamente ou emocionalmente traído começa a gerar um uma cobrança espiritual assim eu entendo e como há de fato a dívida a brecha para a dívida é cobrada e você pode ver que é inevitável isso em todos os exemplos que você puder imaginar você acompanhou a pessoa vivendo essa situação e no caso da Raquel não é diferente ela vinha em total ascensão 12 anos com o cara estava tudo bem lá em de uma pessoa aí veio para São Paulo apareceu os caras bonitão chegando o cara curto o tabelião o cara cheio de curto o cara que não vai chegar para ela e dizer eu gosto de mulher com dois dedos de gordura igual picanha o cara não vai chegar a dizer isso então querendo fisicamente ou não poxa até que pensando bem eu poderia ter uma vida diferente aqui conhecer pessoas novas o que que tem já vivemos a nossa história enfim não podemos dizer a dinâmica da relação mas dentro dos fatos apresentados percebe-se que aconteceu algo parecido com o que estamos falando bum rompeu e rompeu no auge logo a mulher começou a ter problemas na emissora um atrás do outro foi perdendo a voz a opinião que era a sua força aquela mulher que especulavam que teria um programa só dela que seria a mudança jornalística na TV brasileira finalmente alguém com voz com opinião em ascensão daqui a pouco a mulher começa a declinar 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 e terminou demitida em plena pandemia claro que ela tem outros projetos é claro que ela tem outras propostas mas dificilmente no mesmo nível que já estava no SBT dificilmente ela voltará a ser vista como um dia ela foi a não ser assim eu penso se houver o perdão sincero da outra parte diante de um pedido dela que é isso eu acredito que sim eu acredito que sim e pode poupá-la de passar muita coisa porque vai demonstrar uma evolução que houve um aprendizado se de fato ela foi responsável por isso o cara 12 anos o cara largou tudo investiu vamos dar certo vai dar certo eu estou aqui para te fazer brilhar que frase hein meu estou aqui para fazer você brilhar se de fato isso era a dinâmica do casal e ela se permitiu por algum motivo se distanciar dessa promessa se distanciou da fonte do manancial e agora para demonstrar evolução aprendizado conscientização teria que pedir perdão a quem um dia magoou o que eu acho muito difícil para alguém com dinheiro no bolso com saúde muito difícil ainda teria que ser um pouquinho moída para conseguir evoluir até um ponto mas ela consegue outro emprego isso não tenho a menor dúvida o que podemos aprender com isso é uma lição muito simples não arrumar briga com o véi da van brincadeiras à parte a nossa luta não é contra a carne nem sangue nem o véi da van ou qualquer outro véi a nossa luta é contra espíritos e potestades que são colocados em nossa vida por nós mesmos e se não compreendermos que nossos cargos eclesiásticos títulos dízimos liturgias não são capazes de nos poupar das consequências quânticas de nossas próprias atitudes procuraremos sempre a quem culpar por voltarmos ao luto eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal eu e a vé faço absolutamente tudo tudo Isaías 45 versículo 7 esse vídeo foi um soco no pâncreas esse vídeo foi pesado mas mesmo com todo o peso peço humildemente que você deixe seu like e a sua opinião que é muito importante ok muito obrigado e a paz pela espada e não arrume e briga com o véi da van o véi da van o véi da van